Por conta de um problema no abastecimento de água nos bairros próximo ao Santa Rosália, o DEMAI acabou descobrindo um sistema de captação clandestina. São mais de 30 pontos irregulares, além de um reservatório que já foi desativado pelos funcionários do departamento. O reservatório irregular foi construído próximo à nascente da fonte, utilizando tijolos maciços e de boa qualidade, e com uma capacidade de armazenar aproximadamente 18 mil litros d'água. O pessoal ligou, entrou em contato com a Guarda Verde, com a Polícia de Meio Ambiente, porque ficaram meio que espantados devido à capacidade de reservação daquela água e a nossa captação que estava praticamente zerada. O que mais surpreende o DEMAI é a qualidade do material utilizado e do local onde o reservatório foi construído, em um local íngreme e de difícil acesso. Com a construção, estima-se que mais de 20 casas poderiam estar usufruindo do serviço clandestino. Um volume desse, para abastecer algumas dezenas de casas, seria talvez até um luxo a mais, sendo que muitas residências, centenas ou até milhares de residências dentro daquela área, ficaram prejudicadas devido à estação. Até mesmo o fontanário do bairro Santa Rosália sofre as consequências. O abastecimento de água da região ainda se recupera gradativamente. A legislação prevê punição para os responsáveis, mas por enquanto, o assessor de assuntos de meio ambiente do DEMAI prefere não comentar sobre os aspectos legais. A gente está evitando até comentar sobre a questão legal, porque a polícia de meio ambiente é ela que vai dar das condições. No nosso caso, as medidas que a gente vai tomar são visitas mais periódicas, porque agora a gente conhece o local, a gente teve que passar pelo trecho de rio, então é um difícil acesso e a gente encontrou um caminho que era bem mais fácil. Mas esse caminho era desconhecido pelo pessoal da captação. Então, na verdade...